Fala gente boa, professor Dário por aqui. Nesse vídeo sobre edição de vídeo, eu quero trazer para você como fazer aqueles efeitos de voz grave e voz fina ou aguda. Você vai aprender que é um modo mais rápido, não vou entrar em detalhes, até porque a prática também depende muito do seu objetivo. A ideia é que você entenda quais são as funcionalidades e aí você vai explorar e dedicar tempo a aprimorar esses efeitos nas suas gravações. Inclusive, se você está tendo o primeiro contato com o Shotcut, aqui no canal tem um card e também uma playlist na descrição sobre alguns vídeos que eu já gravei de edição de vídeo utilizando o Shotcut. Então, sinta-se à vontade e depois desse maratonar, a playlist vai estar disponível para você. Só lembrando que eu já vou pular a parte de pegar o arquivo do seu computador, eu entendo que você já sabe essa parte. Caso não, na playlist tem detalhes sobre como pegar o arquivo do computador e tudo mais. Já adicionei a linha no tempo e aí o que nós vamos fazer é colocar em alguns trechos ou uma voz mais grave ou uma voz mais aguda. Então, eu vou mostrar a você, pegar um trecho de um vídeo que eu já postei no canal e você vai ver como é que funciona. Fala gente, boa! Professor Tário por aqui. Esse vídeo é para trazer para você uma informação, um programa que você pode usar. Pronto, você viu aí? Eu vou exatamente esse trecho aqui, vou recortá-lo e aqui eu vou aplicar o filtro. Eu posso fazer aqui, selecionar, vir na aba filtros, adicionar e no filtro aplicado a áudio, praticamente no final, tem aqui o tom. No tom, você pode fazer exatamente o tom em oitavas. Quanto maior for, mais agudo será. Quanto menor for, mais grave será. Então, eu vou colocar aqui um pouco para você ver como vai funcionar. Fala gente, boa! Professor Tário por aqui. Esse vídeo é para trazer para você uma informação, um programa que você pode usar. Pronto, você viu aí? Ele ficou bem agudo. Uma voz, aquela voz robótica. Então, vai muito do modo que você vai deixar. Quanto maior você deixar essa linha aqui, mais fino ele vai ficar. Ou mais agudo. E também o contrário é válido. Eu vou deixar esse trecho aqui. Com uma tonalidade que 0,33. Vamos ver. Uma informação, um programa que você pode usar. No próprio Windows 10, se você estiver usando ele, para printar a tela, sem precisar de recursos ou de programas adicionais. Na sua máquina. Pronto. Então, são esses os dois efeitos. Assim, basicamente, já descobrimos o que fazer. O que vai precisar ser feito agora, é só você encaixar os efeitos nas edições, e fazer aquilo que for pertinente ao seu objetivo. É interessante que a gente pode brincar, principalmente quem trabalha com vídeos engraçados, pode utilizar esses recursos para, até mesmo, evitar que a voz original, se for uma pessoa falando, ela se torne conhecida e você consiga fazer algumas edições. Tanto para ficar engraçado, para também não haver algum problema qualquer que seja. Fica a seu critério aí, para você explorar a fundo essa questão do tom, e os seus vídeos se tornarem bem mais interessantes para quem for assistir. Se esse vídeo ajudou você, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Outros vídeos estão aparecendo para que você continue conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho